Animes que tiveram os finais inventados, totalmente diferente dos mangás. Quer saber quais são? Se liga que eu vou falar agora. Fala galera! Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Hoje eu vou trazer animes que tiveram o final inventado, que diferem totalmente da sua versão original no mangá, onde o mangá sim teve uma conclusão até muito boa, enquanto o anime teve uma conclusão totalmente inventada. Mas antes de eu começar, é novo no canal? Se inscreve, não é inscrito, deixa um like e ajuda o canal. Então esse é um pedido do Léo Cardoso, um inscrito, Léo, vulgo Cebolão. Já tinha me pedido esse vídeo faz um tempo, eu não fiz, ele ficou me cobrando, ficou bravo. Aí Léo, eu fiz, tá vendo? Eu falei que ia fazer, eu demoro, mas faço. Então uma coisa extremamente comum, no mangá mesmo ou no anime, que vemos com frequência, geralmente são finais ruins dessas obras. Mesmo a fonte original, como o mangá, possui sim muitas obras com finais ruins. Mas uma coisa pior que um final ruim, é um final inventado e ruim. Aí não dá, aí não tem quem aguente, não é verdade? Então eu vou começar pelo anime que provavelmente teve um dos piores finais já feitos. Muita gente ficou decepcionado com o final dessa obra. E eu estou falando de Soul Eater. E esse anime conta a história de uma escola chamada Shibuzen, localizada no estado de Nevada, nos Estados Unidos. E essa escola é criada para eliminar os ovos kishins, que são seres que usam alma de humanos para ficar mais fortes. Realmente eles devoram essas almas e também combater bruxas que vivem aterrorizando o mundo inteiro. Então basicamente a escola é criada para isso, para combater os ovos kishins e combater essas terríveis bruxas. E os encarregados de combater tanto os ovos kishins quanto as bruxas, são os artesãos. Além de eliminar esses ovos kishins e as bruxas, eles também fabricam armas. Mas não armas comuns, são armas de shiningami. Na verdade o diretor dessa escola é o próprio deus da morte. E os artesãos tentam aperfeiçoar a sua técnica para fornecer uma arma que o próprio deus da morte, o próprio shiningami, utilize quando for para uma batalha. Basicamente essa é a história de Soul Eater. Mas não tem nada pior em um anime do que? Do que feelers, não é correto? E não tem nada pior em animes do que feelers. Feelers estragam totalmente, quebram totalmente o ritmo de um anime. Mas e quando o final é um feeler? Ai! É o que acontece em Soul Eater. O final é muito ruim. O que você acha de assistir 51 episódios para no último boss, nosso protagonista derrotar ele apenas com um soco? Mas não soco qualquer, foi um soco carregado de coragem. Eu até dei esse spoiler para vocês passarem longe do anime. Vão ler o mangá, pois o final desse anime é muito ruim. É um feeler total, foi totalmente inventado. O mangá continua dando sim um final muito bom a toda obra e a toda trama. Então um dos piores finais inventados com certeza de Soul Eater ganha aí o selo Stallone Cobra. Agora um anime que se você perguntar para 10 pessoas, para pedirem para fazer um top 5, o top 5 de todas as 10 pessoas, esse anime vai estar lá. Um dos finais mais decepcionantes, com certeza, o anime de Gantz. Gantz conta a história de dois jovens, dois amigos, que após um incidente tentam salvar uma pessoa, não conseguem e acabam morrendo. Após isso são transportados para uma sala com mais pessoas que também morreram de diversas formas diferentes e onde existe uma bola chamada Gantz. Para ter suas vidas novamente esses jogadores precisam realizar missões que são ordenadas pela esfera chamada Gantz. Bom, o anime ele aborda até mais ou menos o volume 8 do mangá, apenas. Até o volume 8 ele segue sim a risca todo o mangá, que é mais ou menos lá aquela missão das estátuas, para quem já assistiu aquelas estátuas. Ela segue a risca o que está acontecendo no mangá, mas após isso temos um desvio da história, onde uma nova missão inédita que não consta no mangá é introduzida. Acaba inclusive adicionando personagens inéditos que não possuem no mangá, porém isso não é uma boa coisa. Não é bom pelo seguinte, o anime não é de tudo ruim, confesso que antes do mangá eu assisti o anime, eu gostei do anime. Não chega nem perto, claro, de como o mangá se encerra, de como o mangá se desenvolve. Mas o mangá teve um final inventado que não te explica nada, ele simplesmente acaba sem explicar nada e deixando um gostinho de quero mais. Quando terminou o anime todo mundo achou que teria uma continuação, o que infelizmente não aconteceu, então ficou por isso mesmo um péssimo final para a obra de Gantz. Merecia um remake aí fazendo um anime completinho. Eles lançam anime, lançam filme na Netflix, lançam live action, ninguém entende mais nada. Então refaçam o anime com um final digno para essa obra. Um dos piores finais inventados. 10 pessoas que você perguntar, 10 pessoas vão citar Gantz. Por isso o anime de Gantz recebe também o selo Stallone Cobra. Esse anime agora compartilho o mesmo sentimento de quando assistiu o anime de Gantz. Ele simplesmente acabou do nada. Estou falando de The Grey Man. Uma história muito boa que se passa nos meados do século XIX. Onde membros da Ordem Negra estão batalhando contra o Conde do Milênio. Um ser sobrenatural que pretende destruir toda a humanidade, liberando seus akumas. Esses akumas nascem quando uma pessoa amaldiçoa Deus após a morte de um ente querido. Então a alma da pessoa fica amaldiçoada e se torna um akuma, esse demônio que o Conde do Milênio controla. E essa Ordem Negra procura 109 partes de uma coisa chamada inocência. Algo que pode selar ou destruir o Conde do Milênio. Mas o Conde do Milênio também está atrás dessa inocência para destruir e assim conseguir pôr um fim na humanidade. Uma história muito legal, eu lembro quando eu assisti o anime, eu devorei. São 103 episódios o anime. Nossa, eu destruí, eu adorava esse anime, gostei bastante. Porém ele acontece o mesmo problema com o Gantz. Ele abordou até o volume 16 do mangá. Acabando de forma abrupta. Naquela época o mangá não estava sendo lançado no Brasil. Ou estava bem no comecinho, não sabia, não tinha tanto contato com a internet. Achei que aquilo era o final por si só, acabou sendo um final bem inventado, bem ruim, bem decepcionante para quem assistiu mais de 100 episódios. Um final que fica sem explicações, ninguém sabe o que aconteceu com o Conde do Milênio. Ninguém sabe o que aconteceu com os personagens. Ficou apenas um gostinho de quero mais. Péssimo final, um final filler e muito ruim. Por isso vai levar o selo de Stallone Cobra. E o próximo anime, que teve uma adaptação diferente do mangá, é Samurai X, ou Rurone Kenshin, como você preferir. Muito querido, muito famoso aqui nas terras brasileiras. Temos a história de Kenshin, um samurai que durante o Shogunato ficou conhecido como Battlesaio Retalhador. E no presente ele vive extremamente arrependido com todas as mortes que causou e decide que nunca mais vai matar ninguém. Utilizando uma Sakabato, uma espada com a lâmina invertida para assim evitar que machuque pessoas. Ele vira um roninho, um andarilho. E nessas suas andanças ele acaba achando o Dojo Kamiya, onde reside Kaoru Kamiya. Que ensina as técnicas de sua família. E onde Kenshin decide encerrar sua jornada e continuar com Kaoru morando nesse Dojo. Porém fantasmas do passado vão voltar para assombrar Kenshin. Então o anime e o mangá, até a saga do Shishu, que é uma das melhores, é o ápice eu acho, de toda obra. Elas seguem bem fiéis, bem legais, certinho, sem diferenças nenhuma. Mas o que acontece é que após a saga do Shishu, o Nobuhiro Watsuki, que é o autor do mangá, ele deu um break, ele entrou em ato por um tempo. E os produtores do anime, sem saber o que fazer, acabaram inventando um novo vilão para o final do anime. No mangá temos um dos personagens mais legais já inseridos, um dos personagens preferidos, que é o Enishi. Essa saga é muito boa, no mangá é top demais. Enquanto no anime tivemos um vilão totalmente inventado, chamado Amakusa. Um vilão meio apático, um final não tão bom. Depois de você ver a saga do Shishu no anime, você ver a saga do Amakusa no anime é meio um balde de água fria. Então teve um péssimo final inventado, não gostei do final do anime. O final do mangá é nota 10, o final do anime é nota 3. O vilão não faz jus a toda obra. Por esse motivo, o final do anime de Samurai X vai levar também os filhos do Stallone Cobra. Para encerrar esse anime também, passou por diversos perrengues em sua produção, é o anime de Hama Meia. Temos a história de Hama, um jovem que foi treinar nas montanhas com seu pai e sem querer cai em uma das fontes termais mágicas daquele lugar. O que acaba lhe conferindo poderes de se transformar em uma garota quando entra em contato com água fria. Hama de casamento marcado já, vai causar diversas confusões por conta dessa maldição que adquiriu. Hama Meia é muito celebrado como um dos primeiros animes a fazerem sucesso fora do Japão. Mas na sua terra natal foi um fracasso total. Sua primeira adaptação com apenas 18 episódios foi cancelada devido a baixos índices de audiência. Mas após fizerem alguns ajustes, relançaram uma nova animação mudando a sua faixa de horário. E aí sim, engrenou com grande sucesso, tendo 143 episódios. E mesmo após 3 anos no ar, a equipe de produção decidiu inventar um final para o anime do nada. A adaptação do anime é divertida, mas deixa várias pontas soltas. Inclusive, o final não faz jus à obra original. Fala sério, é você assistir 143 episódios para ter um final inventado? Por que não esperaram o mangá terminar, não é verdade? Péssimo final, sem explicações, deixando várias pontas soltas. Não explica o que acontece com vários personagens. Por esse motivo, Ramameya vai ganhar também, como o pior final, o selo do Stallone Pobre. Então é isso, animes com péssimas adaptações. Às vezes tem animes com adaptações, com finais inventados que são até interessantes. Porém, esses deixaram muito a desejar. Principalmente animes longos. Animes como o D. Greyman, que foi extremamente decepcionante. Com o Gantz, que não faz jus à sua obra original. Ramameya, 140 episódios, galera. Para chegar no final totalmente ruim. Ou então, quem sabe, Soul Eater, onde apenas com um soco, o último boss é derrotado. Um final horrível para obras muito boas. Eu acho que isso merece também virar uma série, porque tem muita obra com final ruim, que merece ser exposta aqui nesses vídeos. Então eu vou caçar essas obras e vou colocar. Se você tem obras que achou que o final foi ruim, foi mal inventado, deixe nos comentários, que eu vou pegar e vou fazer vídeo. Vou juntar essas obras e vou estar fazendo esses vídeos também. Esse vídeo foi um pedido do Léo Cardoso, já falei. Pede um autógrafo para ele. Então fiz esse vídeo aí porque você pediu. Se você quer ver vídeos sobre suas obras, sobre qualquer assunto, deixe nos comentários, eu estou sempre anotando. Só não tenha pressa, pois eu tenho que ir colocando tudo em sequência. Vai me pedindo, eu vou colocando e eu vou fazendo. Espero que vocês tenham gostado. Ou não, se você assistiu a anime, talvez não tenha gostado tanto desses finais. Mas espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem ligados aí. Até a próxima e fui!